Com esse mês que eu vou deixar Diga onde você vai, eu vou pagando E vou pagando, vou pagando, vou pagando, vou pagando Após a morte de Anderson Leonardo, a equipe do grupo Molejo foi roubada. O comunicado divulgado nas redes sociais informa, sem muitos detalhes, que a assessoria do Molejo foi vítima de um assalto que resultou na interrupção de comunicações via telefone e aplicativo de mensagens. E diz que os integrantes estão trabalhando para restabelecer as comunicações e pediu a compreensão da imprensa. Anderson Leonardo, de 51 anos, lutava contra um câncer inguinal na virilha desde outubro de 2022. Nessa sexta-feira, o cantor teve uma piora no quadro de saúde e morreu no hospital particular na Barra da Tijuca, Zona Oeste, onde estava internado. Na tela, o corpo de Anderson Leonardo será velado nesse domingo no cemitério Jardim da Saudade, Sulacap, na Zona Oeste do Rio e será aberto ao público a partir das 11 horas da manhã. Nas redes sociais, amigos e artistas prestaram várias homenagens. Eu quero que Deus tenha ele num lugar, que ele seja merecedor desse lugar, porque foi uma pessoa muito bacana. O artista foi a voz de um dos principais grupos de pagode do país e que marcou várias gerações. Autor de mais de 100 composições, ele fez história com sucessos animados e bem-humorados. Na Zona Norte do Rio de Janeiro, Anderson começou a se destacar nos palcos na década de 80, quando o grupo antes chamado de Nossa Banda foi formado no Meier. Até que nos anos 90, mudou de nome e virou molejo, que seguiu por três décadas. Sem imaginar que seria a última vez, ele se apresentou ao público em janeiro desse ano. É, que descanso em paz, mas é uma barbaridade. No dia que o Anderson morreu, a banda foi assaltada. Não é que é coincidência, porque nós acabamos morrendo um dia. Só que nesse país, provavelmente mais cedo, porque tem tiro para todo lado, bala para todo lado. Uma notícia se confunde com a outra. Então, vamos lá.